Ou seja, quando se fala sobre as distorções históricas, como tu falavas, Maritana, não tem como evitar que, por exemplo, haja compra de CPFs para distribuição desses valores, o famoso Caixa 2, que a gente tanto fala, que uma empresa pudesse determinar, por exemplo, pudesse escolher, como se falasse no início, Benedito, a doação para apenas um candidato, pelo contrário, ela pulveriza as suas doações para ter ainda mais votos. Quer dizer, não tem como corrigir essas distorções. Que outra possibilidade poderia facilitar o processo? Então, eu não jogo tudo na lata do lixo. Não, a gente falou do lado negativo. É, do lado negativo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu tenho uma advocacia militante no direito eleitoral, desde 92. Então, eu tenho acompanhado essas eleições e eu entendo que nós evoluímos no sentido de resguardar mais a legitimidade do processo, contendo alguns abusos. Então, a própria lei, ela trouxe avanços nesse sentido. Nós estamos com regras mais severas em relação ao abuso dos meios de comunicação. Ah, não tem mais abuso? Tem. Nós não extirpamos isso por causa do nosso próprio sistema. Tem a distorção na própria lei, mas avançamos. No financiamento, também, hoje nós temos regras mais firmes no sentido de controlar, digamos assim, a doação que é feita, a aplicação do recurso. Chegamos mais próximo disso. E uma grande judicialização nas últimas eleições é fruto desta possibilidade, por diversos meios, né? Mas também da alteração legislativa que conduz a este reforço de controle. Mas será que o processo não está desacreditado justamente porque falta fiscalização nesse repasso? O que acontece neste momento, eu diria, e me preocupa? É que nas últimas eleições para cá, não sei se os colegas concordam, nós temos um adendo. Político é ladrão. Então, a criminalização da política como um todo não consegue fazer transparecer, digamos, o que é o avanço daquilo que é o abuso. E hoje nós temos, por exemplo, uma tendência que é do judiciário, mas que também é da sociedade, né? De diante de uma acusação, apenas uma acusação, já termos uma antecipada condenação. Inclusive, desviando de direitos fundamentais. Isso vai ser justo, né? Essa condenação, ela é midiática, ela não é judiciária. Uma condenação. Isso, e aí a política está neste momento histórico. O Congresso não ajuda, é verdade que não ajuda, né? Mas dentro das propostas, tu falavas sobre a questão do que se poderia fazer para melhorar. Eu entendo que nós não podemos também descambar para uma proposta inviável. E nisso eu concordo com o Benedito quando fala de que o sistema proposto na reforma da ordem não é viável. Claro, as propostas seriam para dar mais transparência ao processo. Nós precisamos debater isto, mas ela pode acontecer agora. Financiamento público de campanha, associado com algumas outras reformas, ele não é a panaceia, não. Mas ele seria um começo. Nós estamos trilhando desde a abertura política com sucessivas leis, não é verdade? E alterações. Uma evolução nisto. Agora nós precisamos quebrar o modelo. O modelo que é, que favorece os ricos, que favorece as campanhas caras, que é, né? Eu poderia dizer que tem este elemento do poder econômico muito forte. Basta ver o percentual de financiamento por empresa privada nas campanhas, né? Mas se tu vens com o financiamento público de campanha, associado com algumas mudanças que fortaleçam os partidos, para que os candidatos já partam, né? Que os próprios partidos já consigam estabelecer ou ofertar uma lista de candidatos, né? Fortes e que a sociedade confie, nós teremos um começo. Nós poderemos avançar. Poderemos, talvez, ter um congresso com uma outra configuração capaz de avançar um pouquinho mais. Eu sou da opinião de que a gente precisa fazer algo. De que só essa maquiagem que nós temos tido de mini-reforma para mini-reforma, só atrapalha o processo. Sobre valer ou não valer esta regra para esta eleição, seria absurdo nós concebermos uma mudança de regramento às vésperas do pleito. Como se preparam partidos e candidatos a três meses da eleição? Por mais que eu pudesse concordar com o mérito desta demanda. Acho que aquela regrinha constitucional que diz que as mudanças devem obedecer o período de um ano, ela não é à toa. É o mínimo de segurança jurídica que você pode ter. Mas já tem interpretação. Então, nesse sentido, pode até vir a ser aprovado pelo Supremo e ter uma interpretação de que, ao menos em relação às pessoas jurídicas, já não valha para esta eleição. Mas eu acho difícil. Porque deixa a sociedade, deixa os candidatos, os partidos, numa indefinição, numa insegurança geral, inclusive com o resultado do próprio processo. Eu perguntei no início se caso essa reforma fosse aprovada, poderia eventualmente haver a desistência de algum candidato às eleições, porque não teriam volumes tão grandes como em eleições passadas. O dinheiro vai estar lá de qualquer jeito. Então, é um lendo engano achar que se consegue controlar. Isso é uma mentira. Se tu fores na representação americana, em qualquer Câmara Estadual, tu vai encontrar um livro com o nome do cara, o telefone do cara, qual é o setor que ele defende, quanto ele doou a campanha. Deus encerrou o assunto. Olha, eu quero dar tantos milhões. Como é que funciona o nosso esquema aqui? Existe uma grande siderúrgica que ela pega 100 mil e distribui igualzinho para todo mundo. Pois é, vamos para o outro lado. Se continuasse, por exemplo, a doação por empresas jurídicas, teria como fiscalizar ou coibir uma fraude maior? Porque, como o Benedito bem abordou no primeiro bloco, as doações são feitas por interesses pessoais, e não por fidelização partidária, por uma ideologia ou por acreditar em um candidato ao partido. Por isso que eu te digo assim, eu tenho uma opinião política. Para mim, é financiamento público e voto em lista. Porque, para mim, a gente disputa com o adversário e não com o parceiro. O sistema de hoje é podre. Mas por que ele é podre? A gente tem que também tentar compreender isso. Em 1889, proclamamos a República. Rui Barbosa vai aos Estados Unidos, pega um sistema e veste o Brasil. Só não traz a história política americana, que construiu aquela institucionalidade. Nós aqui batemos pé, arranjamos dentes... Não, mas com a diferença que nos Estados Unidos a eleição é distrital. É distrital, pura. É distrital pura. Não, por isso que eu digo, tu não tens a história que construiu aquela institucionalidade. Não, ele pega a institucionalidade e veste um Brasil de coronéis. Aí, nós aqui rangemos dentes e dizemos assim, o pacto federativo, ninguém cumpre o pacto federativo. Cara pálida, nós sucedemos um império, um Estado unitário. Nunca houve pacto federativo no Brasil. Então, começa por aí. Nós lidamos com um mundo irreal. O que aconteceu quando o Henrique Fontana encontrou Cândido Vacareza na sua vida? Muito prazer, eu sou a vida real, eu sou o teu companheiro de partido, que estou te traindo. Porque a proposta do Fontana era muito razoável. Mesmo nos farelos que sobraram. Ela continuava sendo razoável. Mas um companheiro de partido dele, chamando Cândido Vacareza, com interesses políticos muito bem determinados em São Paulo, traiu quem? O adversário de partido? Não. O companheiro de partido. Então, quando eu faço esse negócio, as pessoas às vezes acham que eu sou muito duro. Não vamos nem só culpabilizar o Vacareza, porque o Vacareza era o lugar tenente, claro. Tinha por trás de si toda... O Vacareza era o lugar tenente de um movimento todo, que tem um monte de gente. Então, quando eu procuro falar com todas as letras, sem aquelas coisas empedernidas do jurista, que diz assim, gente, somos iguais entre nós, que é assim que o jurista faz. Ele joga a sociedade para fora e toma um Estado para si mesmo. Não há corrupto que não diga a seguinte frase como a primeira frase de defesa. Minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal Eleitoral. Não existe. Por que isso? Porque eu me engano, é que eu gosto. É muito difícil, é impossível a estrutura judiciária brasileira fiscalizar uma eleição que se realiza em 5 mil municípios, com dezenas e dezenas de candidatos em cada um deles. É impossível fazer isso. Então, não é possível cobrar também da justiça eleitoral a eficiência que a objetividade institucional não lhe oferece. Agora, se eu gerar partidos com listas, com responsabilizações pesadíssimas, como é fora do Brasil, sobre financiamentos de campanha, eles teriam hoje, nessa desgraceira que é o número de partidos do Brasil, não mais do que 40 entes a serem fiscalizados. Numa eleição municipal, se chega à raia de 80 mil candidatos a serem. Vamos pegar Porto Alegre nas últimas eleições. Pega, é um absurdo. Só para vereadores, teve quase 600 candidatos. É isso. Aí tu multiplica por 5 mil municípios. Como é que você faz isso? Então, quando eu digo assim, ó, essa é uma discussão... Mas o abuso não está entre todos esses. Mas claro que não. As campanhas abusivas, elas aparecem. Ah, sim. E aí eu quero colocar uma questão que é da prática, como se diz, né? Da nossa prática, evidenciada no cotidiano de eleições. As pessoas reclamam. Mas tu viu a quantidade de placas do determinado candidato? Tu viste quanto que o tal candidato colocou em tal evento? Ou em panfletos e jornais? E todos vêm e reclamam disso. Eu pergunto quais os elementos de prova que tem acerca deste excesso, né? Porque tu pegas lá o panfletinho e diz que tem 20 mil, foram... É uma tiragem de 20 mil. Certo? É uma ideia boa da 11.300 que obrigou os candidatos a terem naquele jornal o número de panfletos. Só que, não, tiragem 20 mil exemplares. Certo, 20 mil está só naquela pilha que ele está distribuindo num canto das demais candidatos. Não, e ele está distribuindo em todos. Então, eu digo que a minha tiragem é de 20, mas ela é de 100 mil. Ela é de 150 mil. Então, mas se você tem 8 mil candidatos, 80 mil candidatos... Mas eu entendo, eu entendo. Eu não acho que seja possível fazer isto numa grande quantidade, Juliane. De fato, não dá. Mas eu posso pegar campanhas abusivas. Claro, assim como cidadãos abusivos. Porque nós temos elementos para isso. Mas por que é? Se eu demonstro que ele está dizendo que gastou 20, certo? E eu estou enxergando 100. Claro. Não é verdade? Claro. A gente vai para um rápido... Ele tem que dizer onde ele está. Claro, mas assim como tu pega o cidadão abusivo. Vai aqui em triunfo, tu vai ver. A gente volta nesta mesma discussão. Como fiscalizar campanhas e evitar que sejam abusivas depois do intervalo. Voltamos em seguida com o programa Mobiliza. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate sobre o financiamento de campanhas políticas. E daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o nosso tema em discussão hoje. E você pode interagir conosco sempre, através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br. Nós falávamos aqui no bloco anterior quais os mecanismos que poderiam ser impostos, se há alguma possibilidade, para fiscalizar o processo eleitoral e evitar que algumas campanhas de candidatos e partidos políticos sejam abusivas. Quais seriam esses mecanismos, se há possibilidade? Esse é o primeiro questionamento. E o segundo, para dar mais listura ao processo, Há algum critério que poderia limitar o número de candidatos e de partidos políticos, para que não hajam tantos processos e que com 5 mil, enfim, nas últimas eleições, como desse o exemplo, né, Ricardo? Essa é a grande questão, Thais. Não é você diminuir a competitividade, a representatividade. Quando você fala assim, vamos diminuir o número de candidatos, diminuir o número de partidos, as pessoas saltam logo, você está querendo censurar, você está querendo diminuir a liberdade de escolha. Não é nada disso. O sistema democrático, quer dizer, ele está afirmado na possibilidade da escolha e da representação, já que a gente não tem possibilidade de, numa sociedade tão grande, complexa como a que a gente vive, ter a decisão direta. Eu tenho comigo o seguinte, qualquer duas, três pessoas que quiserem fundar um partido, tem todo o direito de fundar. Desde que não seja a Marina, né? Não, desde que não... Esse é o nosso sistema eleitoral, né, meu? Desde que não tenha horário... É, é absurdo, eu estou brincando. Tem uma ideologia definida... Não, não precisa ter ideologia, o Partido Político não precisa ter ideologia. O Partido Político é para representar interesses... Mas não pode ficar em cima do mundo, né, Benedito? Não, escute, escute, qualquer pessoa pode fundar partido político. O grande problema, né, numa democracia, é para isso que ela existe, é que ele precisa ter legitimidade para representar, certo? Então, como é que você mede legitimidade no sistema democrático? Por voto, entende? Então, qualquer um pode ter partido político, defender o que bem entender, se quiser vender a mãe, é problema dele, entende? Quer dizer, os eleitores decidem, tá? Aí sim, nós temos que ter igualdade de condição.